Primeiro eu queria cumprimentar a Percel Abramo, na pessoa do Márcio Poshman, dessa questão de estar discutindo a formação e levando um debate político e formando as novas lideranças, foi assim que nós construímos o movimento de resistência no Brasil. A ditadura, ela foi combatida dessa forma, formando, multiplicando os formadores de opinião e trazendo uma política nova e propositiva para o país. E você só consegue fazer uma política propositiva quando você tem agentes políticos. Isso aqui é um momento muito rico de informação e de discussão política. Inclusive nós estamos fazendo uma parceria aqui no ABC, esse curso, o Partido dos Trabalhadores começou essa discussão junto com o sindicato, levamos vários núcleos, nós estamos formando um grupo também em Santo André de formação e vamos estabelecer uma discussão agora com a CUT para levar essa discussão para o Estado de São Paulo. A ideia é que a gente multiplique muito essa iniciativa que é muito rica, é muito boa e só traz bons fluidos numa discussão política desse nível. A gente também tem a discussão da própria criminalização da política. Por outro lado, você vê o movimento de manifestação de muitos jovens que não viveram a ditadura, tiram fotos com policiais, eles pedem a volta da ditadura, o golpe. Ou seja, esse curso também ele toca, como você disse, na questão política. Qual a importância da formação política nesse momento que vivemos? Aqui no Brasil, essa criminalização, ela é feita no campo, é feita na cidade, ela é feita contra o negro, é feita contra o pobre, é feita contra as minorias. E ela é feita assim porque nós somos um país escravagista, que tudo aqui foi feito na porrada, tudo aqui foi feito no tapa. E as conquistas dos trabalhadores, a luta dos trabalhadores, a luta da sociedade organizada não aparece na televisão. A televisão é um instrumento que a mídia controla, a classe média usufrui dela e passa a informação que eles querem passar. Nós temos que ter instrumentos que desmontem esse tipo de informação e cria uma informação nova.